O vereador, ontem teve essa reunião em Porto Alegre, uma boa notícia, os estudantes da área rural de Camacuã, o transporte está garantido. Está garantido, graças a Deus e graças ao trabalho que a gente fez junto com a equipe da Comissão de Educação da Câmara. Tivemos terça-feira da semana passada já em reunião com o secretário Alcoba, que é o secretário da Educação, em conversação com a 12ª Coordenadoria, que fica em Guaíba. Procuramos fazer essa interlocução e rever essa posição do Executivo Municipal, que era o rompimento desse convênio e que viria a prejudicar quase 500 alunos da zona rural no seu transporte escolar, principalmente os do ensino médio, que são quase 350 alunos que seriam prejudicados. Se não fosse renovado esse convênio, ia ter toda uma burocracia e os alunos deveriam ter o transporte só em meados de abril, né? Exatamente. Se não tivesse sido revertido essa posição do Executivo, nós teríamos o transporte para os alunos do ensino médio só em meados de abril, e isso assim com muito esforço, sem fazer licitação ainda, porque licitação é 90 dias dentro do Estado. Então foi uma grande vitória, uma grande conquista, e para isso nós contamos, além do meu gabinete, com o apoio ali do gabinete do deputado Gilmar Sossela, do seu chefe de gabinete, o Arturo Souto, que foram pessoas que estiveram intensavelmente nos últimos 10 dias aí envolvidos, até mesmo à noite nós estávamos conversando, articulando para que conseguíssemos essa conquista. Outro assunto debatido...